Tá, o que que eu tava fazendo, além de apanhar pro Império Romano? Na verdade você pegou ali embaixo, né? Aqui é nosso, só tem seus prêmios agora aí. Dá pra bater neles aqui, eu queria na verdade tentar ir pela diplomacia, né? Tipo, falar com eles aqui, ô galera, vamos ser amiguinho? Eu não tenho nem trade agreement com ele. Puppet state, defensiva lean, alliance, make tributary state. Acho que vai ter que ser na porrada mesmo, né? Acho que você não tem negócio de comércio porque eles não tem porto. E só a capital é um porto. Não, eu consigo fazer comércio com eles agora. Ah, eu vou fazer primeiro, eu vou fazer comércio com os Picts lá em cima. Porque o primeiro que a gente vai bater vai ser os Caledonians. Caledonians. Vou fazer comércio com os malucos lá de cima porque a gente vai indo de baixo pra arriba, né? De baixo pra arriba, deixa eu ver aqui só rapidinho. Vamos recrutar aqui. Eu tô ganhando uma grana boa. 2.093, tá bom. Eu tenho uns Gaze Hounds. É uns cachorrinhos, eles são bons esses Gaze Hounds? Você pode jogar eles em Arqueiro ou Cavalaria. Normalmente em Arqueiro eles são mais efetivos. Prontos para a batalha! Celtic Woodrunners. Ou Celtic Spearmen. Celtic Bowls. Vamos fazer... Nossa, Skimishers são dois turnos, velho. Vamos fazer os Skimishers. Vou fazer um desses cachorrinhos aqui. Esses cachorreiros. Dá pra fazer quatro cachorreiros. É bom contra Arqueiro. As refeições dele é Crepioca, café com leite. Tá reclamando, Tatiana? Oh, louco. Oh, tá reclamando. Hum, esqueci também de outra coisa, né? O que? Eu preciso reformar tudo isso. Nossa, eu vou parar de fazer tropa, na real. Pior que eu vou ter que bater nos caras lá em cima. Dúvida cruel. Você pode montar a tropa e ganhar dinheiro pilhando com os romanos aqui na Europa. Então. Eu tenho um exército aqui, ó. Esse exército do meu rei. Eu acho que eu vou usar ele pra pilhar, hein? Acho que eu vou usar ele pra pilhar. E esse outro vai ficar aqui. Puta, mas só usar o exército do rei pra pilhar é sacanagem, né? Eu posso pilhar também os caras que eu vou lutar. Pode. Então. Só que ele tem... Um exército de 16 e outro de 12. Aham, eu tô vendo isso agora também. Juntando os meus pro seu, a gente tem o que ele tem, praticamente. Tá, eu vou trocar aqui esse exército. Mandar um pouco de tropa pra lá. E vou voltar com esse daqui pra recrutar. E com o exército... Este exército eu vou começar a descer porque nós vamos... Pilhar ali a Roma. Eu acho que é o melhor que eu posso fazer por enquanto. Porque eu tô sem dinheiro. Vamos precisar de muita grana. Vai ter rebelião ali também. É, vai ter rebelião aqui. 84, menos... 87, menos 7, né? E lembrando que aqui na Igonor Ember vai sair em qualquer um dos três do bônus. Não tem problema. Então eu vou fazer comércio com esse cara aqui também, já que eu não vou bater nele agora. Já vou começar uma... Ah, cancel trade, não? Eu fiz trade com o cara errado ainda naquela hora, eu acho. Não, tá certo? Como assim? Essa tapa cancelada você já fez. Não, pera aí. O meu trade partners... Os pictos... Os pictos lá em cima eu não fiz ainda. Não consigo fazer... Ah, não, eu tô com o tratado. Ué, não faz sentido aqui. Não tá falando que eu tô com o tratado de comércio com eles. Comércio com eles não consegue fazer não. Porque ele fica isolado lá em cima, você é vizinho dos Caledonians. As plentes, às vezes, não tem porto. Pode ser danos. Eu tô tentando fazer comércio pra ganhar grana aqui. Trade agreement. Bom, os Celtas faziam aliança. De vez em quando eu vou bater no Romão, mano. Os daneses negaram o meu pedido de comércio. Ah, os daneses são loucos. Daqui a pouco eles vão declarar ganhar em todo mundo. Boa. Vamos ver se o jogo... Se o jogo permite eu passar de turno, permitiu. O norte se lembra? É, Levi. O norte se lembra, né? Vou colocar esse aqui pra mulher da cavalaria agora. Tá, meu rei está com o exército bem machucado. Tira essa bagaça aqui. Aqui eu tô colocando o negócio de saneamento. Mais custo 2.500. Como são os Lannisters? Eu vou tentar apelhar eles ali embaixo. Eu acho que aqui eu vou meio que controlar. Não, vai dar rebelião de qualquer forma. Ah, deixa eu me levar a ser isso. Que é uma merda, né? Que é ter que ficar sempre trocando aqui os... Se pá, valeria a pena eu ter destruído essas coisas aqui, ó. Que coisa? As construções que não são da minha cultura. Ah, sim. Eu não pensei nisso. O Levi, mas é, né? Na verdade, Roma não detonou os celtos e os saxões porque ele começou a perder força, né? A expansão de Roma foi muito... Aqui na Europa aqui foi muito conturbada porque... Como eles ficaram muito grandes, eles tiveram que fazer dois... Centralizar... Eles dividiram o poder, entendeu? Eles tiveram que dividir. Tanto é que eles fizeram, né? O West e o East. Roma Empire. Só que aqui, velho... As... Todas essas vilas do meio aqui da... Da Europa... Eles tiveram muito conflito, né? E... Em relação ali também à questão dos deuses e tal... Foi bem conturbada aqui. Eles perderam muita força. É, o Matheus deu um ponto bom aqui também. Ahn... O problema de muitos imperadores merda. Acho que, na verdade, cara, não é nem questão de imperador merda porque é muito grande. Pensa naquela época, Zang. Sim. Você precisava mandar uma carta. Do... Do East pro West. Roma Empire. A carta demorava quanto tempo pra chegar o aviso? Todos. Ah, estamos sendo atacados. Tá bom. Até você mobilizar a tropa que você tinha que mandar a carta. Pombo e os carai que eles usavam. Como é que você ia fazer? Pombo ia ser bom. Ah, eu acho que eles usavam pombo, essas paradas. Não usavam? Não sei. Pombo carteira é muito velho. Mas... Mas existiu. Não sei. E aí, sagaz, beleza? O brabo. Quando ambos se uniram com a Galia, Roma... Então, exatamente, né? Quando eles fizeram um império, tipo... Um império pagão, assim, pra bater em Roma. Começou a destruir tudo, né? Opa, obrigado, máquina. E em filmes era um cara-cavalo que ia passar informação, exatamente, sagaz. Pera, um de saneamento que tá quanto? Menos um, tá... Ó, tô fazendo saneamento aqui pra não passar doença aí, hein, velho. Por favor, resolva suas doenças aí. Cara, não precisa de saneamento básico. Não serve pra nada. Saneamento básico não serve pra nada, Zang. Pare. Nossa, todas as minhas cidades estão sem saneamento, velho. Aí eu tô aqui resolvendo da minha. Tirei os mercenários que minha renda foi de 1.400 pra 3.000. Nossa. Será que tinha mercenário? Tô no Marco 4 agora no Satisfactory. Sagaz, você tá maluco, Sagaz. Pô, tem uma galera aí no meu Discord que tão jogando Satisfactory toda hora. E é massa, né, o Joginho? Eu vou fazer. Eles pediram comércio pra você? Não, não é agressão. Eles não têm porto, não dá pra fazer comércio com os Jogos. Só se eu pegar os ângulos ali, mas eu sou amigo deles. Eastern Roman Empire Daqui a pouco o Israel vai vir aqui dar um oi pra gente Ganhei mais um Local Trade Eu quero ver aqui Porque vai rolar a rebelião daqui a pouco A capital Eu tinha que converter isso daqui Preciso de 5 mil e ela vai pegando Aqui eu converto por que então Aqui Na verdade aqui eu converto pra que Wealth for Industry e Celtic Axi Bend Já tá bom Converter 4 mil A cidade Que dá muito problema né Este daqui A cidade de morada dá tempo de você levar algum exército Se aparecer uma rebelião ele vai ser atacado na hora Public Order Eu acho que eu não vou aguentar dois turnos Coloca o carinha dentro da cidade Para resolver a conversão Vai trabalhar na economia Sim Eu tô tentando fazer umas coisas aqui que vão Que que isso aqui Agricultura Eu só posso destruir Agricultura Não vou destruir essa agricultura Ah mas ela não é da minha facção Não me vai dar todos os benefícios Vou deixar ela por enquanto É eu vou colocar ele na cidade aqui Para ele ficar Ó menos 3 Já ganhei mais um turno Na verdade não ganhei turno nenhum né Você tá confundindo com o Romy Eifrit Aqui não tem isso não Tipo dá pra fazer mas É mais pra buscar a esposa Assassinar alguém daqui da sua própria família Não se não envolve a família das outras facções E eu preciso arrumar aqui A questão da nossa Como é que é o nome disso? É Quaylor Ou Sanitation Preciso colocar negócio de Sanitation aqui Senão o Zang vai ficar brabinho Tem um poço aí que é baratinho E ajuda a província inteira No povoado pequeno Um poço? Tá um Sanitation Meio que antes não tenho Quanto que tá aqui? Nossa tá menos 4 de segundo Então Essa província aqui tá horrível Na verdade Esse tá com o negócio de phishing já E uma mina Esse Esses Hiders aqui Nossa Public order mais crazy Parece que eu preciso disso Mas se eu converter Eu posso converter Pra Hiding assembly point Eu vou destruir isso daqui Na real Na multivite mesmo Gabinão Pera aí Deixa eu ver aqui Então deveria estar funcionando Aqui O Abram falou que o multivite tá funcionando Não abri ontem Multitivite tá funcionando sim Eu tô com ele aberto aqui Investe na sua inventaria Ela é brava Passei um bom tempo no momento Tentando ajeitar as tubulações de água Pros geladores de carvão O cara tá brabíssimo hein Sagaz Depois eu vejo lá Sagaz Eu tô tentando Eu tô me batendo aqui Com essas construções Velho Pera que eu não tenho grana Como é que eu faço Pra ganhar uma grana aqui Rapidinho Pera que não tem como né Eu recomendo você Tirar aquela plantação ali Que não é do seu povoado Da sua cultura Demole ela e construir a sua É nos fields ali É Os fields de Lindum Isso Aí você vai construir a sua cultura depois O phishing Deixa level 1 mesmo Demole ele ali Pra ele voltar pro level E parar de dar scholar Até você Arrumar as coisas O phishing do porto Mas qual é que eu destruo Só dá um martelinho Ele vai voltar um nível Um martelinho de demolição Ele volta um nível Ah Entendi Ele me dá 2 de scroller E menos 2 de public order Aí a mina ali Você pode manter Se quiser Porque ela te ajuda A construir as coisas De saneamento Mais barato E ela te dá Algum recurso de comércio Mas só isso aí Já vai te ajudar um pouco E eu tenho aqui Um construction As vezes cai mesmo HB não Normal Cai uma das lives No Twitch E eu vou fazer uma fazenda Em Erobacum Eu vou conseguir Mais 60 de wealth De agricultura 54 de additional wealth Vou ganhar comida Que é bom ter comida Na região também Vou fazer fazenda E depois eu ajusto Já que não vai sobrar grana Esse tem meu exército aqui Eu posso passar pelas suas terras já Não Que festa é essa? Você viu que os jutos Estão acabando ali Com o Império Romano Sim E os alamanos também Eu quero Passar as suas terras aí Para ir E raidar os O Roman Empire Eu vou ter que passar por aqui Virou festa Olha lá O cara passeando Cara Não é Não estou passeando Eu estou Você não precisa ir pela água não Dá para passar por terra Aqui O jogo deixa Fazer esse caminho aqui Qual o caminho Qual o caminho? Não Não pode ser Sério? Não Tem água ali? É sério Não estou Não é pegadinha não É canal boom Com certeza é canal boom Tá vendo que tem até uns barquinhos Passando aqui Tipo umas balsas Mas eu já vou lá para baixo Para Torunum ali Pelo jeito Porque eles estão Eles estão raidando ali Eles estão dominando tudo Provavelmente vou lá para Torunum Essa Burdigala Ela tem ouro Burdigala? Mas eu demoro muito tempo Para chegar lá Mas vamos lá Mas vale a pena ir ali Tá Tem que ver onde sobrou Que os alamãs estão Comendo todo mundo Então O que eu posso fazer aqui Labor Service Ou posso upar Ah Eu quero upar na verdade A nossa cropa Né O PQP custe Menos 10% Para a Infantaria Mili Para ser promissor Se você Pegar a cidade Tulu-Furdum Você fica imbatível Tulu-Furdum Tulu-Furdum? Tulu-Furdum Onde é que fica? Para a direita Ei Essa cidade é minha É a tua cidade? É É Vamos bater um rolo aí Nessa cidade aí Chega aí Gorn O sol está grande aqui Vem conversar aqui Não, não Estou de boa Estou terminando o meu turno Calma aí Eita Sabia não O mouse Está marcado em leve Você não pisa nas terras saxãs Você não pisa nas terras saxãs Cara A gente é aliado Né Velho Ah Vou deixar esse cara casar Parece uma concorrente muito boa Aqui em Meu carinha Ela dá autoridade Influência e integridade Para o exército Caramba Ela é muito boa Tem que casar A vida é assim Você não vai fazer isso Cunhoca Cara Eu vou ter que casar Ele precisa de dar filhos Eu casei Caso aí Já era Beleza Com quem que é? Quem que é? Esse cara aí Britannic Rebels Chegou agora? Como assim? Não Rebelde agora? Não chegou em 100 Não chegou em 100 Porque voltou para menos 80 Boa Quando tem rebelião Vai ficar menos 80 Eu não escutei direito A sua patifaria E se casou tua filha Com quem? Parece uma Uma proposta Essa aqui de casamento Com quem? Não sei Não tem família nenhuma específica Hum Pensei que Nossa Olha esses gits lá em cima Os malucos tão bravos Ah sim Mas eles só ficam meio quietinhos Aumenta a voz dele um pouco A voz do Zang Peraí Ah pior que eu acho que eu tô na chamada Eu consigo aumentar Ah consigo sim O que eu vou fazer aqui mesmo? Aumenta a comida Aumentei um pouco Ficou melhor agora A Phelps Eu chamo ele de Levy De Levy De Phelps Chamo ele de tudo O que isso aqui me dá Booth pra agricultura Qual o que é que eu vou fazer agora Isso aqui é pra liberar Libera a plantaria O que eu lembro aqui Smith Nordic Axie Warband Isso aqui é bom Só que demora pra liberar Quer melhorar alguma coisa? Melhorar a plantação Eu tô recrutando umas unidades muito bosta aqui É É Isso aqui mesmo Quanto que eu preciso pra converter essa bagaça aqui na verdade? Cinco mil É vou encher desses lanceiros bosta Depois eu troco pra uma coisa boa Hum Aqui só dá pra fazer fields Não é compensado Ah faz isso aqui mesmo Vai Artesão Vai liberar Nordic Brigade Que são esses caras aqui né Então se eu gastar dois aqui Vai ficar quatro desse Nordic Leve Daqui a pouco eu pretendo trocar ele também Quando liberar a tecnologia E esse dinheiro vai ficar sobrando Tem alguém pra fazer comércio aqui Que eu posso dizer por enquanto Que eu não vou atacar Nossa Agora que eu vi que minhas tropas Tem um negócio chamado Seas Sickness Eles tão com doença do mar? Tem Ali ó Como esses personagens Esses caras Tá escrito aqui Esses men Eles não são Sailors Eles são Sailors Inexperientes Eles tipo Eles sofrem várias penalidades Em combates E luta na água Caramba Eles tão enjoado É tipo isso Acontece né A vida é difícil Fazer uma frota aqui Porque passou um maluco Andando nas minhas teses Mas eu vou pegar ele no susto aqui Sabe Cara eu sei que isso não pode acontecer Por causa do jogo O jogo em si Ele fala que nós somos aliados Nós temos um laço Com sanguíneo Será? Será? Sim Por que você tá salvando o jogo? Ah tá Passou o turno? Pensei que você tava salvando Pra me atacar Já cremei na base Já pensei Por que você tá salvando o jogo? Por que você tá salvando o jogo aí? Você vai me apunhalar pelas costas? Os alamãs me ofereceram pacto de não agressão Por que todo mundo oferece pacto com você? Não você tá não Porque ele tá pegando muita terra Eu acho que ninguém Tem medo de mim na real Vou mostrar do que nós somos capazes A sua facção tá muito mal localizada Cara Tudo depende do ponto de vista Nada É mó bom essa região aí Da Agra-Bretanha Então Eu concordo Você fica isolado da Europa inteira Vai ser atacado pra todos os lados Os caras vão ter que vir por mar Você sempre vai saber de onde eles estão vindo Nossa Um membro da minha família Teve um filho ilegítimo Minha filha? Um filho da minha família Teve filho ilegítimo Mas o que tá casado com a minha filha? Vou ver agora Cara Se foi isso Eu peço perdão Mas Ih é É Nossa Tem dois ainda Abre a esponha C agora E cancela o casamento Não cara Eles estão casando Nossa Não acredito nisso Eu vou fazer um negócio Pra assassinar seu filho Pera aí Não faz isso Eu te paguei milão Pela tua filha Eu vou assassinar Tá fazendo filho bastardo Tem minha novinha Cara Mas tem um Tem uma filha Nossa Tem uma filha Cara Vamos conversar Vamos conversar Você tá com a cabeça quente Eu não acredito Você fez isso Eu não fiz nada Foi o meu filho que fez Vamos castrar seu filho Você sabe como são as crianças hoje em dia A gente vai castrar seu filho Não vou castrar meu filho Você tá maluco Eu não vou Cara Pra você castrar meu filho Você tem que Por que Raios Por que Cargas d'água Jogo Você foi por cima Era só você Entrar O meu O meu O meu personagem Ele deu uma passagem Lá por cima Pra ir pra Segurito É porque Como tem roda Por terra Você clicou Pra ele ir direto Na cidade Então ele faz aqui Se você quer Canipar na água Você tem que fazer Primeiro na água E depois aqui Keikenzo Muito obrigado pelo host Com nove espectadores Sejam todos bem-vindos Obrigadão pelo host Estamos jogando aqui Uma campanha co-op Com o canal do Zanjão Quem quiser acompanhar Os dois canais Ao mesmo tempo Vocês podem ver Nesse link Que acabei de mandar Pra vocês Muito obrigado pelo host Sejam todos bem-vindos Muito obrigado A cidade vai embora E agora Eu não tô conseguindo Andar com minhas tropas Aqui pelo mar Por quê? Eu não tô conseguindo Andar com essas tropas Por que elas não estão Andando aqui Zang? Tem movimento? Mas ela acabou De entrar no mar Mas não gastou Todo o movimento Pra você chegar aí não? Não Porque foi no turno passado Sei lá É que você foi sem Pelo porto Você foi Pelo diário Pela praia Pode ter sido isso Aproveita os followers aí Tamo junto Aí sim Eu nem chego ali Na rebelião a tempo Estamos longe Aí Sagaz Muito obrigado Pela inscrição Valeu pelo sub Com essa inscrição aí Você tá participando No dia 30 Do nosso sorteio Dos inscritos Beleza? Valeu pelo carinho Obrigadão mesmo Valeu pela força Muito obrigado Você perguntou Quanto que eu vou jogar Satisfactory? Provavelmente amanhã Ou na terça-feira Eu tô tentando Pensar Que o que eu vou fazer Eu vou ter que converter Aqui A cidade De Lindo Mas eu prefiro Converter Eboracum Que é a capital Só que é 5 e 600 Não tenho grana É, converte melhor primeiro Já vai te dar mais dinheiro E depois você pega dinheiro pra lá Eu tô com pouca grana Na real Você quer que eu Que eu retorne Não tenho pra você Poder colocar o cara aqui Pra defender? Ou não? Não, não Ali tem defesa Eu acho Não, porque eu tô contido ainda Só tem duas Tem 4 Mas são romanos Não são romanos São, olha Britannic Rebels Então eles são Bretões Não são romanos Mas são romanos As unidades são romanas Não, cara Não deve ser É Eu confio em você Mas eu Não vamos voltar Não Vamos embora Depois que passar o turno Não tem mais chance Depois que passar o turno Não tem mais chance Não tem problema Eu confio neles Eu confio nos meus soldados Beleza Eles tomam a cidade Aí nasce a facção Do Esqueci qual o nome da facção Que parece que Acho que é Brita mesmo Só respondeu Porque eu dei sum Claro que não, cara Primeiro Fugger Do mundo Vai nascer Desse canal aí Como assim, velho? Keykins é um amigo Meu da liga, mano Aí sim, Ronald E aí, Ron Qual que você tá Prestando atenção Aqui no jogo? Tá na liga Lá do Fórmula 1? Esse dinheiro aqui Agora 3 mil reais Aqui Pra gastar Não sei se vai melhorar Nossa, isso é muito mais caro Ah, que vira cavalaria Essa é a verdade Então deixa quieto Eu fiquei de cara Com essas tropas Que foram pela terra É foda Ô Sagaz Se você vai jogando Esse jogo aí Você daqui a pouco Não tem mais vida O jogo me enganou Aqui Pegadinha Eu tava recrutando Mais dinheiro Por causa da fertilidade aumentada Trata de colocar Emote de inscrito Tem emote de inscrito aí Mas eu tenho que colocar Eu tenho que colocar Nós temos uma meta agora De 25 inscritos, né Mas é muito difícil Alcançar essa meta Pra ganhar mais um emote De inscrito aí É bem difícil Eu sempre digo Que qualquer total art Tem um efeito cassino Quando você vê Já se foram horas Nossa, pois é Distintivo Você já tem Sagaz Ah, você quer fazer Dos outros dias, né Dos outros meses Tipo Um mês Três meses Seis meses e tal Isso aí já faz tempo Que eu quero mexer nisso Tem canal Que tem menos subs E mais emojis Mentira isso aí, Matheus Impossível É, não tem como Porque os emojis Eles vão liberando De acordo com Quantos inscritos Você teve Ou as metas Do próprio canal ali, né Tipo Tem meta Que se você tiver 25 pessoas falando Ao mesmo tempo no chat Você ganha um emoji Essas coisas Acho que é isso Recrutando mais dois Malandrinha aqui Vai liberar depois Norte Brigade Vai ter comida No próximo turno E já calma Essa população esfomeada Tá tomando menos três Em falta de comida Mas no próximo Tá tudo de boa Nossa, tem que ver Comida também Os distintivos sagaz Tem o distintivo Do canal aí sim Você tá com esse first aí Porque você foi Um dos primeiros 25 inscritos do canal Aí você tem esse first, né Mas se você quiser Alterar isso Você pode ir lá Nas suas configurações Distintivo do chat E selecionar o arco Nós temos um arco já É legal pra mostrar A diferença de fertilidade Aqui nas suas terras Aí de cima Tá tudo com neve E a minha aqui de boa Que é onde os sagções Colonizavam Tudo verdinho Uhum Comandante mercenário E agora você consegue andar Velho Consigo Mas é quase nada Olha isso Só isso aqui Que eu posso andar Caramba Ah, eu vou andar Ah, eu vou andar nas terras Desse maluquinho Que vocês caram Alamanzo Eu vou pra cá Velho Vou por terra Não dá não É muito devagarzinho Muito devagarzinho Olha lá em cima Cagado do milênio O maluco resolveu Ir por terra Minha rebelião No lugar Ah, eles aumentam Verdade Até eles acham Que tem força pra atacar Pior que eu tô sem grana Agora Lá na minha Em Neblanda Minha capital Eu tô com Sanitation Menos dois ainda Velho Deixa eu ver o que você tem Ah É por causa do phishing Uhum Então você já tem o phishing Que dá comida Você precisa de Quinze de comida Ali só Eu gosto de sua cidade Como é que você vê isso? Coloca ali o mouse No phishing Ele dá cinquenta de comida Dada de pescaria Ele tá vendo? Uhum Aí o seu povoado Ele tá quinze de consumo De comida Eu vi o menos quinze Onde é que você viu Esse menos quinze Que eu não tô vendo? Coloca o mouse Em cima da construção No principal Do povoado No village Ah Consumo de comida Ah E eu já tenho fazenda E já tenho phishing Não preciso ter os dois, né? Aí como você já construiu O porto De comida Não tem porque você ter a fazenda Aí você pode conseguir aquele poço Então você troca o porto Por um trade Que dá mais dinheiro Só que também vai dar squalor Só que se você se livrar O poço que você tá falando É qual? O well É esse aí É esse aí Que eu construí Na minha província Aqui É um porto Não dá pra você se livrar dele Então o ideal seria Se livrar da fazenda Pra fazer o poço Aqui a fazenda Eu fiz ela Por causa do adicional De comida De fertilidade Ó 75 E eu fiz ela Deixa a gente Recrutar Os arqueiros Eu faço arqueiros Ali por causa Dessa fazenda Nível 2 Entendeu? Mas seguramente Vai ter também Negócio de recrutar É melhor se focar Tipo nessa Tem três cidades O recrutamento Ali só tem um Sim Sim Ali você tem que manter Mesmo É Eu vou desfilar a fazenda Então Na verdade Não adianta eu desfilar a fazenda Na real É só eu fazer o well Ali O poço Porque o que que tá me dando problema É o fishing jets Isso ali Você tem slot aí pra gastar então? Tem Mas eu não tenho dinheiro Que boa Quanto que é o well aí? É 1.500 Pra fazenda Quanto você tá? 1.365 Pede 300 pra mim Nossa Nossa esse cara é um amor Gente Tudo bem que o seu cara Cornou a minha filha Mas tudo bem Cara eu não tenho culpa disso Eu não tenho culpa Vem que esse bigodinho ainda fala Greetings and blessing Of the maestro E ainda eu tô demandando O pagamento Por gentileza Me pague Pô Não falei mal Do bigodinho Olha lá O bigodinho Ah você já me ofendeu Duas vezes hoje Falando mal dos careca Agora do bigodinho Dois turnos Pra fazer Deixa eu só ver aqui Eu tava vendo aqui A minha Meus herdeiros E tá dando ruim aqui Quer ver A minha filha Eu tenho uma filha De 5 anos Que ela pertence A facção Dos facções Pertence É É Que eu te vim Dei pra casar Mas como assim É pra mostrar Que você puxou ela De outra facção Pra casar Só isso Aí você tem uma aliança militar Por causa disso Ah tá Entendi Aqui pra mim Parece que os dois São dos celtas Por exemplo Ah entendi Tá Eu fiquei pensando Em relação Ao Eu ainda tô No CK3 Sabe Fala que eu tô no CK3 Não vou né Tomara que não Na verdade Companions Eu tô sem Companions É bom colocar o pessoal Como Companion É bom Eles ganham mais influência Se eles ganham A batalha Essas coisas Para o Multi-Office Vou colocar dois caras De Companion Por que que esse cara Tem um anelzinho Vermelho nele É que eu acho Que a lealdade dele Tá baixa Não Ele vai com Lealdade baixa mesmo Vai virar Companion Com lealdade baixa Não tem problema não Eu acho Deixa eu ver Que anelzinho vermelho É esse Cadê Você pode fazer o seguinte Você pode clicar No seu Líder da facção Aí vai ter uma Mais que o lado Clica ali no líder da facção Secure Loyalty Isso Aí você clica No carinha que tá Com lealdade baixa Tem chance de dar certo Isso aí Tá Já fiz isso Eu não tenho mais Muito o que fazer Esse meu exército Já andou Esse aqui tá recrutando Tô sem dinheiro Esse aqui andou E eu tô demorando Construindo o poço Não posso passar o turno Eu não estou Não tenho nenhuma tecnologia Vamos colocar essa tecnologia daqui E tem algumas skills aqui Hunter Food 5 Pela província Raven Cunning mais 1 Cunning é Astúcia É astúcia Autoridade mais 1 Mais 2 Public order É da hora Opa Saquear mais 6% De saque Eu vou pra Essa questão de saque Porque a gente Tá indo saquear ali Calma aí Que Tem um aqui que é melhor Raging e incoming Qual que é a diferença De saque E raging Rage é o que você fica Naquela instância No mapa Saqueando E saque é quando você Pega o povoado E depilha ele Eu sabia desde o princípio Muito obrigado Zang Zang é da hora Doe host Nem recomenda meu canal Ok Quem usou Isso é Isso é de praxe Acabei nem fazendo Mesmo Eu vou abrir teu canal Aqui rapidinho E depois Qualquer coisa Eu mando umas ads Pra lá Que eu sempre A gente sempre faz isso Vou deixar ele aberto Aqui Você joga Fórmula 1 Hearthstone Fall Guys Que Kenzo Consegui recrutar Longe daqui Deixa eu ver Não consigo Não precisa Ficar full Posso usar a par daqui Ô Sagaz Você falou dos 150 Que estavam te assistindo Ali Mas é Tem alguns Que é chat Tem outros Que é Tipo Quando o cara Tem uma média alta Entendeu Depende muito Das métricas Essas coisas do Twitch Eu não entendo muito bem Também Às vezes Você tem uma média boa Ele não bate Às vezes Você nem teve tanta gente Falando no chat Ao mesmo tempo Eu não sei O que eles consideram Ao mesmo tempo Nossa Preciso de 3300 Fazer um negócio Meu Deus Próximo turno Eu posso te devolver A grana Ali Eu deveria estar guardando Mas eu estou Eu vou recrutando o exército Porque eu não converti nada Ali de cima É Eu vou ter que guardar Uma grana aqui Mas esses malucos Que vão me bater Ah Eu tinha pedido Para mudar o nome Do meu carinho Aqui Como é que muda Seu nome mesmo Acho que não tem como mudar Ah Eu acho que não dá Para mudar não Então a gente Só o nome do exército Só o nome do exército A frota é terrível Já colocaram A frota é terrível Que é o barco dele Vocês aqui Podem mesclar Esses dois Não precisa de tanta gente Só para economizar um dinheirinho Está aqui só para segurar a rebelião Meu querido Aqui eu vou guardar Para fazer pasto Que é o que dá mais dinheiro Por fertilidade Tá Sucesso Aí Próximo turno Chega dentro Sistema dos Alamanos Aí Estou pensando Se eu ataco ele Deixa eu ver quantos povoados Eles tem Tem três A força deles está igual Então ele deve ter dois Full stack Igual eu tenho Só vejo a coisa vermelha Nas unidades Isso que é coisa vermelha Coisa vermelha Nas unidades Quem foi isso? O Ifrid Nas tuas unidades? É, não sei Ah, coisa vermelha De penalidade Esses dias aqui Armadura ruim Armour piercing É tudo uma bosta No começo Ah, sim Mas se eu conseguir Fazer esses myth Logo menos Eu vou ter essa Nordic Axie Warband Que eles são ótimos Em Armour piercing Então para bater em um Manda eles vão Ser extremamente úteis Isso aqui é caro Mas a gente vai indo Com o que tem Que tá menos dois De negócio Então eu guardo as dinheiras Deixa a folota lá Cara, se duvidar Eu vou perder Para esses rebeldes Aqui, mano Provavel Pô, perder a cidade É osso, hein Eu falei para ele Voltar para você Trazer aquele exército E já defender junto Vou atacar ele Antes dele ficar forte Diplomacia Pacto Não agressão Com os juntos Aceitei o PNA Com eles Belei Eu não vi Eles jogam junto Com os Roman Empire Ou não Não, né Quem? Os Os rebeldes Não, não É só rebelde Da região mesmo Aqui são esses Britons Ali naquela região Que os alamandos Estão Parece os gauleses Consegui aumentar Aqui o A lealdade Do cara Mas está Falando aqui Para mim Que eu tenho Eu tenho Subjetos Que precisam De atenção Será que são Os filhos Aqui O que eu posso Fazer com esses Filhos Desse maluco Nada São muito jovens Pois é Ah, finalmente Saiu um filho Que não é bastardo Esse casamento Ainda, velho Pelo amor Ah, mas foi A primeira Pena que ela não era Absurdos Agora eu posso Andar mais Eu vou Pelo mar Sim, exatamente Os gauleses São os fãs Do gauleses Que a gente encontra Aqui na Europa É a tribo Que eles falam É a tribo É a tribo gauleses Não está batendo Nesses maluco Antes que eles Fiquem gigantescamente Gigante Nossa, velho Eu acho que você Vai dar muita volta Com o que eu estou tentando Fazer aí Eu acho que eu vou Tomar na tua raqueta Não vou conseguir Botar nesse cara Não Quem você está vendo Meio a meio Velho Ah, os romanos Aí? É Uhum Não quer chamar Mercenário Para te ajudar Não tenho grana É Vai ser isso aqui Vai virar bom Você salvou? Salve Tristeza Salve Eu estou nervoso Pior que é uma batalha Ridic... Nossa Nossa, cara Nossa, meu Está carregando ainda Carregou Tá Tem uma Que está indo Pelas costas dele Que eu acho que é A da cidade Essa aqui Que vai vir Pelas nossas costas Aqui Vai ser aquela De três unidades Só Vou te passar Dois cachorreiros E aí Os que vão vir Da cidade Só, tá? Uhum Aí o resto Eu Meio que Acho que Que perco Com dignidade É Eu já estou pensando Nisso já Tá Esses cachorreiros Aqui Vamos colocar eles Do lado Para mandar os cachorros É só clicar E ele vai Não tem Nada Normal Aí ele Já vai Limpar Para dar o Release Animals Aí eles vão Sai correndo Primeiro E depois Na infantaria Entendi Release Animals Onde que você viu isso? É o botãozinho Do lado do Lose Spacing Sim Sim Beleza Aí se eles voltem Se só apertar de novo E o cachorro vai voltar Tá Vocês Já que aqui Eles tem uma Já vou tentar Atacar fogo Vou tentar Vou ter que Tacar fogo Nessas duas Da frente Aqui já Vou botar uns Arqueiros Aqui Para atacar fogo Nessa da frente Recuar um pouquinho Porque eu acho que Ele toma penalidade Também Isso aí Vou iniciar Como é que eu faço Para ele atacar ali Só para atacar qualquer Unidade que esteja Na floresta Ele vai atirar E você vai atirar E você vai atirar A arma A reenvolução De um arqueiro Nós tínhamos Enfimado o inimigo Tá jogando aí O que vier Tá na verdade O que tá vindo Aqui São os que vão Ficar comigo Né Você vai pegar O do outro lado Lá Passa aí Ah, já chegaram Legal Eles estão vindo Com um Só os cachorros No cavalo Nosso general Eles estão no cavalo É Não, o leão Não tem como Não tem como Eu tô fechando Um quadradinho aqui Mas tem que dar Uma distração aí Só os cachorros Nesse general dele Caralho Cachorros 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 Estão indo No general dele Tô tentando Tocar fogo Neles Mas tá difícil Cachorros 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 Chegando por trás Gênero Boa, boa Tem um deles Que está fugindo Vixe, eles pegaram Pelo cantinho Que fizeram Que fizeram uma Massaroca Em mim Pelo cantinho Nosso objetivo É verdade Agora Eles vão Colocar suas armas E estão fugindo Cachorros 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 E melodia Cachorros 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 Um cachorro que foi de base lá que não aguentou brigar com a armadilha. Ganhamos, cara. Só persegue ainda, não funciona não. Aham. Para com a flecha de fogo aí que a gente tá no meio da floresta. É verdade. Pegue nossos atos! Mano! Alguém! Arqueiro tá mexendo por perto aí. Toma! 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 Milância! Releijar Tiere. Claro que Castro! Vamos ao lado, das shopping crossed! Vai aumentar aqui... Não vai dar para pegar tudo eles, não, velho! Toma! gases de sombra! Nossa, que lagado. Tem um, deixa eu ver isso aqui... Cavalaria, força. tescarna! Tinha um maluco que tem um aqui só, véi Traqueiro tão tentando acertar ele Não alcança Isso aí, poder destruir floresta no Warhammer Tanta magia de fogo aí Bacana pra usar Onde mais tem? Legal que os cachorreiros não tem mais cachorro E eles andam rápido mesmo assim, cara Se o cara for motivado Uhum Vamos pegar essas três unidades aqui, ó Tuf Peraí que tem uma aqui ainda Aí Tanta uma Foi Boa Boa, toma Acho massa as animações, cara Vitória decisiva Eu posso pegar Ué? Taken Warriors? Como assim? Ah, eu posso Repor Repor Tropa Matar todo mundo Ou posso vender eles Cara, vamos Puta, repor aqui vai ser da hora, né Na real É útil É, vou repor tropas Espero que ele não morreu, velho Vou ter que ir atrás de novo Fugiram os gatos pingados, né Fugiram Mas ele alcança de qualquer forma Acho que agora vai automática, né Ah, vai automática Auto resolve Agressivo pra gente matar Tentar matar rápido E torcer pra não perder ninguém Ah, meu peito Gostou da Sua na platina? Muito bom Replace units também Boa Agora eu vou deixar esse maluco aqui Que ele alcança O ataque fica meio a meio Todo esse suor de batalha Meio a meio de novo Meio a meio de novo Aí azedou, né Cara, eu não tenho dinheiro Pra fazer Necas Deputivirilas Eu só não vou te prestar Porque eu vou convertir Uma cidade minha agora Porra, é complicado Esse negócio de converter, hein É, bicho Mas faz parte, né É meio chatinho Na real Não vou mentir, não Você acha que A minha tropa lá Eu vou demorar muito Pra chegar lá em Torum? Acho É Na verdade os dois aqui Vai dar mais ou menos O mesmo tempo Pra chegar em Torum Ali Eu levo três Chama um Uber Falaram aqui no chat Seria uma boa Chamar um Uber E aí De boa, beleza? Vai perder Cara, vocês Vocês estão torcendo pra mim? Ou eu tô começando A ficar sem comida, hein 94 de comida Hum, tá Vamos upar os skills Aqui os nossos Do Moritex O cara que casou contigo aí, ó Com não com você, né Com a sua filha Porque é meio estranho, né Autoridade mais um Public Order mais um É interessante Hunter Cunning Construct Coast Orde Building Construct Tem o Wolf Aqui também Que é da hora Ele ganha uma Ele ganha bastante Dano, né Esse Wolf É da hora Mais um Vizinho e mais três De mili-ataque Fearless Warrior Parece interessante também Toupando aqui os generais Golden Torch Integridade mais dois Que eu falava que não era muito da hora Mas ele é muito bom E Tradição da The World Heralds of Death É legal que você consegue Especializar Não só suas tropas, né Você consegue Especializar o teu exército Isso que é muito massa Tem uma coisa aqui Zang Integridade do exército Dentro da aba Do próprio exército Decimente O que é isso? Quando a integridade É muito baixa Pra você evitar De eles Começarem a tomar Atenção o tempo inteiro Você pode apertar Esse decimente Pra aumentar Se você tá porrando O exército inteiro Pra aumentar Na barra da força A integridade Tipo, você pune eles É, você pune eles Por desobedecer Basicamente Interessante, hein Interessante E aí, The Boar, beleza? O The Boar é outro Outro cara que joga Total War aí Zang Tava fazendo live Hoje, ontem De Total War É quase uma seita No Brasil Que joga Total War É difícil de achar Mas tem bastante Exatamente 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 É uma seita aí Fred, sério Sim, eu demorou Perceber que tava no meu turno É... Eu pensei que você já tava fazendo Eu olhei aqui a tua live E tava mexendo no mapa Eu falei, bom Vamos deixar ele mexendo no mapa dele Coloca o converto primeiro Aqui Velho A única cidade minha Que não tem um Debuff De saneamento É lindo Deixa eu pegar essa daqui Corine 1 Deixa eu ver se vai dar muito ruim Tirar meus reis dessa província Tá vendo? Que dá pra assaliar Olha Eu vi Essa cidade que tá com os romanos Tá com quem? Augusta tá com os romanos ainda Então é pra lá que eu vou Augusta? É Eu não tô vendo Onde que é Ah, ali é uma cidade Entendi Você clica na província aqui Clica nessa duro Cortou Você consegue ver o nome das outras E clicar Ah, sim, sim Que nem no... Uhum Ó, Lugdunum também tá no... Nos romanos, ali pra baixo A gente vai ter que... Eu vou radar daqui Se vai radar daí A gente vai ganhar dinheiros Muitos dinheiros Vamos ficar ricos Vamos ficar ricos? Ai, 10 Ah E aqui Essa folha não vai fazer nada aqui Tá uma vergonha Da profissão O ruim é que eu não tenho Nada pra atacar na hora Tem que fazer arma de circo Mas eu acho que não tem Nenhum exército deles aqui perto Porque eu tô vendo Que tá tendo rebelião ali Em Argin Toratum Dos romanos Em Augusta Até tem uma presença de De Ordem Pública Então pode ser que estejam ali Os vândalos Cadê os vândalos? Eles tão lá pertinho Da botinha da Itália Tá Então eles tão mais ou menos Perto ali Onde tem exército deles Eles tão ocupado com eles Não, pera Vocês fizeram paz Não sei Fudeu Fizeram paz Com os vândalos Os alamanos Acho que morreram Ok Quer dizer Os suébians Os alamanos Vai ser bem isso mesmo Vai demorar um pouquinho Pra chegar lá Você meu governador Coloque autoridade Pra ganhar Ordem Pública Que a situação aí Tá meio difícil Autoridade Mais dois Quando estiver comandando Um navio Tá Esse aqui não é bom pra você não Cadê o meu O que tá o control Lá na aba Da tua facção Como é que tá o teu control 66% Tá no amarelinho O resto no vermelho Isso é meio difícil Contro com o Alava Eu não tenho paciência Só pra curiosidade Dá pra assassinar seu filho Mas não dá não Que coisa hein Aqui Meu general Você tem isso aqui Se eu dar Putz Isso aqui é uma bosta Troca por esse aqui Você não governa província nenhuma É você Meu consagrado É você Coloca isso daqui Tem mais dinheiro de migração Não sei pra que que é isso Mas vai que seja bom Isso aqui dá o que Mais 10 de moral Quando estiver dando reforço Não É isso que eu comento a armadura Que é mais Uma situação mais comum Aí É isso Não tem mais dinheiro pra nada Deixa eu ter mais dinheiro pra nada Tem como se eu mudar o nome das Das cidades É isso Show Se você não gosta Se você gosta muito de converter Você vai gostar de jogar Com os Ostrogodos E aí eles assimilam A cultura dos romanos Aí você não gasta muito Aí é bom né É muita grana Pra converter as construções Eu reduzi pela metade A comodica é o que tem Sério Nossa Tá maluco Tá Tá pela metade ainda Tá doido É Por enquanto É meio Mais ou menos Porque não vai dar reforço Pra ninguém Nesse barco Tem que ficar só ali Dando apoio É Se bem que sei lá Tem que ver alguma parada De balança de poder Aqui Eu tô com pouco poder Nos meus estados Pelo jeito É que acho que Só tava dizendo Que cada estágio De domínio e controle Naquele dali Dá um Um bônus diferente Vou colocar mais companions Parece que é interessante Ter um cara Como companion Dá mais influência Recruta Ele paga menos Pra recrutar Sei lá Se eu tô fazendo certo Essa bagagem Aqui a gente vai consumir Mais Mas eu preciso Isso aqui não é pra converter É pra upar Crescimento Desenvolvimento Warbands Skimishers Celtic Woodrunners Gaze Hounds Tá Eu preciso Urgentemente Resolver Minha questão Aqui De saneamento Velho O da outra Já ficou de boa Ali né Ah Ah velho Tá Eu preciso converter Também a capital De Eboraco Ebron Eboraco Public Order Public Order Dá mais comida Minha comida Tá meio que boa Ainda Fazenda Dá mais food Ó Celtic Bowls Isso que é interessante Uma coisa que eu recomendo Pra vocês Nesses povoados maiores Tipo ali em Eboraco Que eu sempre faço Qualquer cultura Na verdade Esses povoados grandes Eles sempre tem Uma construção Que ela dá saneamento E comida No seu caso Acho que é igual a minha Que é a Granary Eu sempre construo isso aí Que é a que tem Na minha capital Lá em Turifúrdo É Eu só não tenho Nível Pra poder fazer isso É muito boa Ó Mas o resto Já tá tudo convertido Aqui ó Eu só posso Upar ele Não Infraintal A gente ainda não Tem que liberar Com construção Isso Que é essas daqui Cadê Essas daqui Que libera espião Que libera Campeão A sua frente Cadê Eu vou upar Eblana Eblana lá Vou colocar ali Irrigação Que dá mais fertilidade Mais saneamento Mais dois De saneamento Para todas As As regiões Da província Depois que o catar lá em cima Vai ficar muito bom Já vou aproveitar Já vou colocar agora Que eu tenho 2.500 aqui Sobrando Você vem Pra Lidion Aqui Eu tenho Que recrutar Também Recrutar Unidades Celtic Axi Band Bom Armor Piercing Average Missile Block Legal E Por Armor Pierman Vamos fazer Eu já tenho Esses Spirman Não tenho Spirman Mas eu posso Retreinar Esses daqui Olha Eu tô ficando Com uma Tropa boa Aqui Vamos fazer Esse Celtic Axi Band Que eles Não tem armadura Mas eles dão Um porrado Em quem tem armadura Então tá bom Se você matar Não precisa defender Exatamente Vamos continuar Aqui pela costa Onde é que Onde é que Ficam os limites Da cidade de Torunum Limites É pra eu poder Raidar eles E não raidar Os parceiros Juntos Ali Eu mexi Saber Eu queria que Ver a linha Mas sem visão Não dá pra saber Porque eu posso Eu posso ir por aqui Tá vendo Dá pra ver A linha deles Nessa parte Aqui A linha aqui Dá pra ver Uma bordinha Vermelha Nossa Eu vou pra lá Então Que eu como Eu corto uma Eu corto um Um turno Vindo por aqui Aí eu não consigo Desembarcar Desembarquei Já Próximo turno Já tô raidando eles Boa Tecnologia Putz Essas tecnologias Aqui é complicado Eu não tenho nada Mais 5 Posso fazer Dick Bonnie Carver Shipments Taverna Great Hall Elf Steel Forge É difícil É que ele não fala O que ele te dá Não tem como você Você ver o que que dá Por exemplo Aqui Ah eu vou liberar Steel Forge Sparing Fields Beleza Eu vou liberar isso Mas o que eles vão me dar Você pode olhar Se você clicar em uma cidade Sua e clicar com direita Ele vai te abrir um painel De todas as construções Que sua facção tem Aí você pode abrir lá E olhar essa construção Tem Se você clicar direito Ele também Ele abre O Bonnie Carver É tipo um wiki Do próprio jogo Mas é que essa wiki Normalmente não cabe Pra mim essa bosta O que eu faço É clicar nas cidades Que eu tenho Eu vou em uma construção Minha perto do direito Aí ele abre um building browser Sem ser da wiki Aí ele vai te mostrar Ah de religião Que você pode fazer Ah legal Aí você sai Ah isso aqui Vai me dar isso Beleza Show Melhoria de tal construção Entendi Passei turno já Não sabia disso Meio no mundo Pirataria aqui velho Pirataria é bom Boa Sofrendo aqui velho Tem até aqui Tem alguma coisa Olha só Estão circuncidantes Uhum Eu quero XP XP E já dá pra você Raidar né Não é não Porque eu tive que atravessar Um rio aqui em marcha Boa Essa bosta Aqui vai poderar isso Aqui também não Aqui tem que juntar Pra fazer o smith Que é o que eu preciso Vai tirar dois de ordem pública Eu tô ganhando mais oito Aqui tá de boa Surpreendentemente Se tá de boa Se juntar mais esse turno Eu consigo melhorar Mais uma das cidades ali Que vai tá 3.900 agora Vai juntar 5.000 Bovado maior Talvez Dê pra Pra fazer alguma coisa Com isso Tem uma cidade minha Que tá com lead O que que é lead? É recurso Não lembro o que que é de cabeça Mas É recurso Tá As caras da canal Augusta lá Uhum Não vou ajudar não Não vou ajudar sim XP né É Vai no automático Auto resolve Beleza As caras com 3 exércitos Então É Eu acho que nós vamos ter Outros problemas Na verdade Lead é estranho Ou chumbo Boa Boa Tive que eu perdi nessa bagagem Ah Faz nada Ah Da reposição Não pegaram Não pegaram Minha Porra Se não quer Eu quero Tá certo Agora vem aí Eles contratam 200.000 Soldados Em um turno Vai pegar A cidade toda Toda fodida Danificada Uhum Vai se lascar Pra poder Recuperar ela Mas Tem madeira nela Ó E vai ficar Pelhando do lado Ali Arca Peraton Nossa Velho Opa Alguém sofreu uma surprise Motherfucker Surprise Super Motherfucker Tá Retreat Não tem como lutar Aqui não Velho F Rei F Rei Nada Não Não vieram Atrás Mas a próxima É F Rei Caralho Cara O que que eu vou fazer Eu não tenho pra onde correr Não Não dá pra correr Aqui Eu tô atrapado O céu Tá sendo fugido Em 4K Cara Não tem como eu fugir Daqui Dá pra desembarcar Nessa praia Não Não Ele não passa Por esse Eu não consigo Passar Simples assim Você tá preso Na Parada dele Tô Cara Eu não consigo Passar Por quê Ele tá dando Que Não é possível Passar Nessa floresta Você poderia Fazer emboscada E torcer Pra que eles Não conseguirem Enxergar Ou Fortificar E lutar Num acampamento Que tem Torre Pra te ajudar A defender E os negócios Pra colocar Defesa Mas Segurar Gargalo Em acampamento Contra Romano Vai ser Bem difícil Sem Mercenário Tá Deixa eu Ver aqui Instância Ambush Minimum Requirements 50 Seleciona Tá A chance De explotar Mais 50% Distância Raging Distância Fortify Muito obrigado Imune Acrito Integridade Reforço Replacement Gal 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 Velho Eu acho Que eu vou tentar Dar embushing E torce Torceca Torça Reze Para Qualquer Deus Celta Que você Sabe Não Eu também Não E os Únicos Que eu Tenho Aqui Eu posso Eu posso Contratar Um Só um Cavaleiro É o que tem Pra hoje Venha Cavaleiro Venha O exército Dele Tinha muito Mercenário Ou era só Infantaria Romana Só Infantaria Quer dizer Tem Tem Quatro Mercenários Glória a Deus Mas o outro exército Tem três Mercenários De mercenários É Os Caras Estão Estão Com Limitanei Boardguards É a evolução Daquele Primeiro Lá Ó Céus Por isso Que eu estou Focando Loucamente Melhorar Infantaria You Are F Né Cara Ali Acho Que vai ser Um F Pior Que eu vou ter Que eu já Começar A contratar Mais Infantaria Aqui Né É Bom Ter um Plano B Eu vou ter Que ter um Plano Super Bem Aqui Velho Você pode Fazer uma Frota Também Se você Tiver Condições Que aí Você pode Sair Pedindo Os Portos Costeiros Deles Tem Bastante Na Espanha Lá Portugal É O Que eu Vou Fazer Aqui Assim Convertir Minhas Cidades Eu vou Guardar Dinheiro Na Helca Porque Eu tenho Que Converter Aqui A Capital Zinha Só Isso Tá Me dando Muito O Que Que ele Me dá De Prejuízo Aqui De Comida Esquenor Ele Me dá Menos Ordem Pública Também Né As Constituições Não Não Convertidas Não Pelo menos Não Pra mim Só Esquenor O que Que ele Dá Esquenor Isso Aqui Ele tá Me dando Comida Menos Comida Comida É normal De Qualquer Cultura Entendi É Eu não Vou Fazer Eu posso Upar Lindum Lindum Aqui Embaixo Aqui Eu já Tô Upando O que Eu posso Upar Em Lindum Celtic Skimsures Ou Sanitation Mais Dois Mas aqui A sanidade Já tá Sanidade Sanamento Já tá Bom Aqui Prouding Komi Kimsures Também Celtic Axiband Já tenho Na província Então Não Preciso Desse Celtic Axiband Ah Essa cidade É boa Pra pegar De defesa Tem um lugar Pra repou Tá ligado Aí daqui Eu saio Pelando o resto De Roma Mesmo que demore Pra arrumar Tudo Vamos ver Se o jogo Vai permitir Eu passar Não Rose Holding Tá Que eu vou Upar Aqui Saquear Autoridade Ordem Pública Que eu tô Ficando Com pouca Beleza É Tinha um filho Bastardo Brincadeira É Vai lá Reclama Dos filhos Bastardo Da vida Fala aí Mas fez isso Com a minha filha Foi uma desonra Cara Não foi uma desonra Porque eu paguei Por ela Ela é uma mercadoria Que isso Cansaram Eu não sei 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 Ah Mano Eu tô um pouco Cris com o meu rei Ali Não vou mentir Não Mas eu tenho fé Que os juts Vão jogar antes E vão vir bater Neles Não né Acho que eles jogam Antes De fato Mas acho que eles Não vão rir Não Eu tenho fé Eu tenho fé 4800 Tem 4700 Show Vamos raidar Os romanos Vai ser legal Diz o rei Eu tô me divertindo Aqui Tá super de boa E aí E aí Juts Você honra Nós É suficiente Para dois Ah Aí Os anglo são de boa Aí Aqui agora Vou converter O meu Para o lado Principal Para gastar Esse dinheiro Quanto que você Fazer 77 Manutenção Fazer um cara Desistilingue Vem que o próximo turno Vou precisar de 1500 Ah não Ele vai demorar O que tá precisando É isso Tá muito louco Essa aí Depois a outra Juts Olha lá O céu Tá se lascando Bora ver de perto Na verdade Vamos aproveitar Que eles estão lá Dessegando O Império Romano Vamos pegar ali A Torunum Então Você viu aqui Os gauleses Chegaram Onde Argin Toratum Lá até onde Eu tô saqueando Gal Gal Consegui ver eles na diplomacia Ainda Para ver se é alguém Que libertou eles Ou se foi rebelião Tá bom Próximo turno Eu Ataco Olha Augusto Que eu tenho que Construir coisa de circo Ai Ai Os alamanos Eles me ajudaram Pô Nossa Opa Sumiu um exército Deles aqui Um exército Dos Dos romanos Acho que Você só perdeu a visão Deles Cara Deixa eu sonhar Tá bom Sumiu então Onde será que ele está Olha que coisa Eles não vão me ver Eu sou uma planta Que a planta vai ficar vivinho Não viram Os juts não vieram até eles Mas eles foram até os juts Eu usei os matinhos Eu usei os matinhos Imagens do Vietnã Da antiguidade Eu sou um mato Eu sou uma planta Aqui embaixo Tinha um spoiler O que aconteceu com você É o cemitério Sabe o que eu vou fazer Eu vou raidar eles Cara Eu acho que eu vou tentar sair daqui Não tá muito legal Essa região Não Tá com medo Olha Eles acabaram de Dar toda essa volta Aqui Eles vieram aqui Pilharam o Rotomar Mas voltaram Então acho que Eles não estão perto Daí Então Eu tô pensando Em raidar mesmo Bota fé Raiding Fica de olho Pra ver se não aparece Um mercenário Que dá armor piercing Aí Então Deixa eu só ver aqui O que que eu ganho Raidando Eu roubo comida E fala que eu Raido Eu pego Dinheiro das rotas de comércio Mas eu não tô numa rota de comércio Deles Mas tá numa cidade De qualquer jeito Você vai roubar um pouquinho Em rota de comércio Você ganha mais Tipo Se você vir aqui Nessa Estrada Ou em alguma estrada Que tenha rota Entendi Que é onde você vê Esses carros de boi Passeando aí Se você tiver algum comércio terrestre Tá Vou raidar Raidarei Porque É isso aí Vamos torcer Pra que não aconteça nada Clim, clim, clim Dinheiro Hum Aqui eu posso fazer Um poço Também Eu não fiz poço Aqui ainda Nessa região Eu sou o melhor Construção desse jogo Confirmado Então Eu achei que ia ficar tão feliz Pra uma água Que nem a filtrada Fazer um poço E tô sem dinheiro Boa Tá assim também Faz uma coisa Faço turno Sem dinheiro É É no começo do jogo É assim Sempre É Vamos pegar aqui a cidade Obrigado aí Alamandos Pelo apoio Até que eu ajudei vocês Nada mais justo Dá licença Aqui eu vou ocupar Mesmo estando totalmente Fudido A cidade É assim que a gente gosta Posso ajudar vocês Meus caros gauleses Gaul Gaul Socorro Gaul Demole tudo isso aqui Demole Demole Isso aqui Pra reparar A cidade tá toda destruída Vamos tomar ela O cara entra na cidade Destruir isso daqui Aquilo ali Destruir aquilo lá Terminando Tô demolindo o que não é meu E aí ó A construção principal Tá level 2 Então você vê nem que eu não mando o Kuzi Pra converter uma level 1 Né Você quer ver o Kuzi Pra converter uma level 2 20 Pra 2 1019 Pau Que esse jogo não é louco Então eu já estou demolindo Pra nível 1 Porque é impossível De converter uma level 2 Só pra reparar O que tava aqui É 4 mil Da cidade Poderia mandar esse carinha Pra ajudar lá Acho que Londino Já tá tranquilo De ordem pública Já que tá mais 7 E eu tô Mais 5 De prensa militar só Mandaria esse carinha lá Pra dar um apoio Na defesa O que é mais barato De vocês Vocês Aqui no próximo turno Eu vou ter que gastar dinheiro Com esse daqui Que falta um turno só Show Aí eu vou liberar Já tá ganhando quanto por turno? Tá 1900 ainda Tive que gastar 1500 Uma tecnologia aqui agora Pra trocar essa minha Infantaria de Nordic leve Pra um Nordic Spear Teoricamente é melhor Espero né Acho que eu vou me arrepender De ter raidado ali Na real Já? Acabou de raidar Não Vou me arrepender De não ter saído Dessas terras malditas Qual a coisa Eu fico com o modo plantinha Governador aqui Ganhei mais autoridade Aqui precisa de outro governador Não tem dinheiro pra colocar outro governador? Tem Você Mais alguma coisa pra indústria Pode ser você Vai lá amigão Província da Bélgica E aqui eu vou começar a espalhar O paganismo germânico Pra diminuir a penalidade A ordem pública Porque o catolicismo aqui Tá 55% Vixi Hoje voltou de infinito Geraldo que já era umas duas Folha agora Não é nem meia noite Então mano Acho que a gente Tive um Sei lá Um loop temporal Desde ontem A hora não tava passando Eu não sei o que tá acontecendo Pior que hoje Eu acabei de ver o horário também Não é nem meia noite ainda Eu fiz tanta coisa hoje Pela lei de Pokémon A evolução é melhor Sim Está correto Sua colocação Olha que coisa Tem os gauleses Que voltaram como facção Da diplomacia Aqui do meu lado E eu tenho um rebelião De gauleses Na minha província também Só que eu não sou inimigo Dos gauleses Só da rebelião Boa Voltei Tava vendo o BBB Aí sim hein Levi Acabei de quase Perder o meu rei Aqui Acabei de ver Um espião Aqui Acabei de perder Esse meu rei Aqui Mas eu vou continuar Arraidando eles Nesta região Quanto você tá ganhando Por saque Ali naquele Trade e Finances Trade e Finances Por saque É esse aí Que você tá fazendo Rage Sei lá Como é que tá aí Militar Looting Commerce Raiding 604 Bom Mussolini Brothers Qual o nome do rei Qual rei Esse meu rei aqui É Não sei o nome do meu rei Verenius Vozenius Mussolini Brothers Por que Mussolini Brothers Não entendi Vou tentar upar aqui Eu vou ter que bater Nesses caras de cima Eu preciso expandir Eu tô parado Não dá pra mudar o nome do exército O exército dá Só não dá pra mudar o nome do general Verdade Você vai no painel Você vai no painel do exército Lá em cima É só clicar E colocar Celtics Kimmichers Deixa eu ver Primeiro Ó Eu posso par Isso daqui Pra fields Mas a comida Só o primeiro Lá que usa É food Não No meu aqui Pelo menos Tem as igrejas Também que consome Tem algumas outras Também que pegam comida Eu vou guardar Essa grana Eu acho que O exército Dos malucos lá de cima Eles estão mais fracos Que o meu É a taverna Que o meu também Que consome Eu vou Melhorar um pouco Esse exército Daqui Vamos colocar Nossa É tudo Dois turnos O pior É que Esse Celtic Axiband Pra lutar Contra outros Celtas É horrível Porque ele Não tem armadura Tipo Ninguém tem armadura Boa Bom Ele tem Uma chance Melhor de bloquear O Flecha E os estados Dele são bons Também Então 44 32 Ataque e defesa Corpo a corpo Ali Onde é que você Viu Isso No painel Da unidade Quando você clica Nela Ali na esquerda Mini ataque E Mini defense Na verdade É 44 Eu tenho um bônus Ainda Porque ele já vem Com uma experiência Boa Ele já vem Aqui Esse woodrunners Que você tem É muito bom Tem que ter 740 Sim Só que eu não posso Fazer woodrunners Nessa região Ainda Nessa região Eu posso Fazer só Celtic Spearman Que é bom Também Eles tem cavalaria O exército Deles ali em cima Tem cavalaria Mas eu acho Que eu prefiro Fazer Os Skimisher Eu tenho pouco Skimisher Eu tenho dois Arqueiros O outro Meu exército Ali tem Spearman E não tem Skimisher Leve ser um Bando de pessoas Na guerra E Spearman Já tem treinamento Exato Não É o que eu falo O Atila É um roam É um roam Mais recente Eu não entendo Por que eu não gosto Do Atila Tá Eu vou Vou colocar Spearman Aqui também Vou ficar A cropa da direita Vai ficar com Seis unidades A cropa da esquerda Vai ficar com Essas que já tem Com os Gnarhounds É Gnarhounds? O nome dele é? Ninguém manda o meu Pra te ajudar Gaze Hounds Pode ser E eu vou Mas daqui dois turnos Pode ser Olha que coisa Se não Eu tenho que te ajudar Sem pedir nada Pode ser Não Pode ser Pode ser Muito obrigado Agradeço 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 Pelo seu auxílio Agradeço Pelas suas Suas tropas Super especializadas Nossa Estão super Não tem nem Tá nem ligado Estou vendo aqui Suas tecnologias Eu quero Industrial Buildings Mais dois Cultural Buildings Beleza Quando você der Bastante upgrade Na militar De algumas Didades Você está Mais usando É interessante Você rushar Uma ali Debaixo Da Civic Para liberar Didades Level 3 Senão você não consegue Melhor Didades Level 3 É Eu já Estou Eu Estou vendo Isso Que vai Dar Bioja O jogo Deixou Passar O turno Deixou Lembra Que eu tenho Que te pagar Crescentão Você tinha falado Do subject Eu tinha certeza Que era isso Mas apareceu Para mim Agora O subject Quando ele Aparece Aqui embaixo Nessa Seção Que tem Um ponto De exclamação Ele vai Liberar Essa terceira Aba Aqui Que é o subject No caso Aparece Um espião Você pode Ler o caso Dele Aqui Tudo Que você escolher Vai dar Uma coisa Diferente Da sua facção Uma penalidade Um bônus Hum Entendi Aqui tem um espião Nas minhas Trovas Posso escolher Que ele já admitiu Culpa O que eu posso Fazer com ele Posso ignorar Interrogar Fazer treinar Os outros Ou recrutar Ele Fazer treinar Os outros É O meu Apareceu O espião Também Eu não fiz Nada Porque eu Não vi Isso Começar A subir Aí Recrutando É Eu tenho Dois Turnos Aqui Para recrutar Eu vou Recrutar Em Lindo Em dois Turnos O outro Exército Ele está Recuperando Tropa E eu já Vou pegar Eidon Eidon Depois eu Pego Lá em cima Aí você Fica com Londion Com Longres Que não é Longres Essa região Essa região Toda Aqui Embaixo Aí A gente Vai Dividindo Né A gente Vai Pegando O que Der Nossa Olha Onde É que Os Judos Pegaram Lá Lugdun Lá Embaixo Lugdun 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 Tô foda esse design, bem que ele poderia perder Aí um troco Poucas coisinhas vermelhas, antes era tudo pur, não sei o que Agora ele é bom pra tá cavalaria É bom em bloqueio de projetos, só que tem a pure armor ainda Tá melhorando Eu tô pensando aqui Na minha range lá naquela província Cara, eu não sei quem que eu tô raidando Ali, né, porque tipo Eu tô no meio do nada Não, mas olha no mapa, o que que eu tô raidando Eu tô no cantinho do mapa Escondido Tipo, eu tô raidando aquelas velhinhas que tão passando Sabe? Tá raidando os trabalhadores honestos aí Ah, fã, não sei, até parece que eu sou malvado Tão caçando aí Tentando não me alimentar a família Eu tô raidando, é, exatamente Os caçadores da cidade de Tornun Ele defensa, charge bônus Esse aqui, integridade Faz isso daqui Mais munição, aí eu vou tentar ruxar esse Legend aqui Que dá bastante coisa E aqui no exército A gente coloca pra melhorar Aqui, reduzir o upkeep em 8% Se a gente voltar aqui Ver mais 200 de renda Ok Agora a gente tem ponto ainda Aqui, voltou tudo Coloca aqui Aqui E aqui ganha o que? Aumentar o tempo de pesquisa 3% pra militar Só porque eu tô 50 turnos pesquisando isso E agora que vem isso Que eu parei Foda O João Veio dois ainda Veio dois Ah tá, faz esse daqui E coloca esse aqui pro outro cara Eu vou começar a marchar Em direção a Tornun Eu acho que eles devem estar Se preocupando com os juts Que estão ali na direita Eu vou começar a marchar pra lá Pra tentar pegar essa cidade E é a última cidade que precisa Pros juts pegarem Pra pegar essa região inteira Brabos Qual é que se der aqui? Ih Frit, eu tô lendo o chat Eu acho que eles não estão me emboscando Pode cair no conto do Vigar Eu acho que não vai ser uma emboscada Eu confio Eu confio Qual é que eu viro uma plantinha Rapidão Aqui é Tática Vietnumita De se esconder Beleza Aqui Arqueirinha bosta Aqui pra recrutar Já tem dois arqueiros bosses Precisa de mais um Aí o Pykan que eu perdi Tá aqui pra recrutar de mercenário Eu te contava Acho que eu vou conseguir subir Com 15 Vou te ajudar Não da melhor qualidade Mas Eu acho que vai dar Vai dar boa Porque eu vou ficar com Basicamente um exército completo Eu tô aqui Gastando na Aquela provis Tava totalmente fodido Aqui embaixo Imagino Tô conseguindo alimento Que tá menos 50 Aqui Nossa Tem como você mandar alimento? Tipo Como Infelizmente não Eu não posso Por exemplo Ah você tá com problema de alimento Você me dá uma grana Eu te vendo alimento Não dá Seria da hora se pudesse Né Podia ter que ser com o comércio Tá ligado? Tá de alimento por turno Ó o Levi falou que dá sim Aqui ó Dá? Eu não sei não Como que eu faço isso Levi? Eu desconheço Esse foi atacado? Não Eu olhei a tua live aqui também Eu pensei O que aconteceu bem no Western Home Empires Eu falei que dá sim Negócio do nome do exército Nossa Faz tempo que eu não leio o chatinho E aí chat Beleza? Aqui eu tô recrutando Lembra o negócio que eu te falei Que a conversão demora Quanto mais demora você fazer Ela vai ficar mais baratinha? Não Tem isso? Tem Quando eu peguei a minha cidade aqui De Kamalodunum Que foi a primeira que eu peguei Aqui do canto Ela tava 5 mil Agora tá 3 mil e 4 centos Aqui tá 5 mil e 3 centos ainda Pra transformar Você não fez todo Não Falta ele e buraco A dúvida é Dá pra você Passar Dá pra você passar Comida Comida no trade Tá eu vou tentar Cara Eu vou tentar andar aqui Raidando eles Vou dar uma olhadinha ali Qualquer coisa eu volto Ali é porque eles tinham o exército do herdeiro Que tava full também Além desse do rei Eu não sei onde tava o exército Tá Turonu Ainda não tenho visão Ah velho Eu vou me lascar Fazendo isso que eu tô fazendo Eu acho Só se viu uma vez É um jogo né Cara É um jogo Pensa que essa galera Que você tá contra ela Já morreu Então vocês morrem agora É verdade né Tá Vamos ver os subjectos aqui É um espião Posso deixar ele Morrer na dungeon Ele vai me Ele vai tentar pegar Algumas informações Das tropas inimigas Crenar os outros A gente se recrutar Eu gostaria de saber Onde é que estão as tropas inimigas Mas eu acho que isso Não parece ser muito útil Pra mim no momento Já que eu já tô indo mesmo né Não vou fazer ele Crenar os outros Que parece ser mais promissor Quais que estão aqui Os nossos companions Quais que eu coloco Mais companion Aqui Clico Quem pode São esses dois Tá Não posso colocar mais companion Por quê Eu Ó Eu já posso upar um companion Pra um elder Não sei o que que isso faz Tô com 50% de controle Ah tá balanceado Aham Construções Aqui eu já vou fazer Eu não tenho como fazer arqueiro Aqui ainda hein Celtic Maral Tá Eu vou ter que fazer um negócio de Olha Recruta de Bow Celtic Bow Celtic Onager Que é catapulta Isso aqui é interessante hein Já que aqui vai ficar O meu centro de recruta Wood Carver É Aquilo ali é melhor hein Vou recrutar aqui Tá Vou construir esse Wood Carver Aqui Pra gente ter Celtic Bow E Celtic Onagers É Também tô pensando Liberar catapulta Acampa Exército do rei No território romano Por que acampar Levi Acampar Você vai ter aquele bônus defensivo Ele tá falando Que ele Ele faz saque E recupera Eu não posso Saquei a campanha Não sei não Não posso fazer Não tenho Ponto Suficiente Pra fazer Andei demais Eu acho É Eu já gastei Movimento Mas eu não sabia disso não Eu tenho isso Eu não sei Tá falando alguma coisa Ali em cima Nosso bagulho Dos seus modos da facção Eu tô vendo aqui agora Swift Spoils Movimento Redução Ranging Ranging Então tem guerrilha Celtic Rock and run Rock and run 5 mais 100 Tá Wolf mais 3 Imperium Capacidade Mais 1 De recrutar War Iris Alguma coisa parecida Ainda mais Sua facção Bárbaros Safados Não fale assim Dos bárbaros Não tô achando Isso daqui Deixa eu ver Se meu exército Tá aqui parado Ou se ele teria isso Calma aí Não Esse aqui andou Ah Não vou conseguir andar Com nenhum Que desgraça Não vou conseguir ver Isso agora Eu vou tentar ver Na próxima ali Tá Aqui eu posso Recrutar unidades Dois turnos Porque tá na mesma Região Beleza Tem um com evolução Ah Eu preciso evoluir Então Housewife Woodensward Rastral Shade Mais cool Pra militar Ou construção O custo de construção É menos 5% Pra buildings Pra construção Militares O escudo é melhor Né Cunning Authority E Wolf Esse primeiro Wolf Aqui é muito da hora Aqui eu ainda não posso Wolf E Autor De saque Vamos colocar um negócio De saque Que eu prefiro Pretendo saquear Um pouco Com ele também Agora apareceu Um outro negócio Aqui pra mim Melhor O que é esse negócio Aqui Embaixo Malíacos de Hunter Tem alguma coisa Pra falar comigo O que você tem Pra falar comigo Ah não Ele tá sendo promovido Tá bom Pronto Pronto Quando for Propor o rei Upa Skill do Espolyador Sim sim É Ele já tá Com uma Skill melhorzinha Aqui ó Como é que eu vejo Force General Depesa Aqui ó Bandido E despoiler Tá vendo Se não tem Ninguém Dá licença Deixa eu pegar meu dinheiro De pilhagem aqui Romário Preciso cobertar a cidade Que eu peguei de vocês Você pega o dinheiro Dali pra investir ali Tá certo Só um cara Só um cara de negócio Minha frota Vou aumentar Só tô catando o resto Os alamandos Tão muito mais bravos Que eu Vou aumentar Minha frota Agora Pra pegar Os povoados Costeiros Deles Também Agora Como verdadeiros Ações Nem fiz a conta Aqui na verdade Pera aí Tem que ver 120 200 Por que as tu Se alivinha 450 600 700 Na verdade Aí 900 1100 1300 1500 Tá Ainda vou ter renda Vai ficar muito pouco Melhor deixar o frota Pra depois Deixa eu ver Melhor Melhor Tá lá Só esperar construir Minhas armas de cerco Ali Se os alamandos Não tiver Exército Aqui perto Acho que os alamandos Entram na briga Também Se eles me atacarem Entendi Levi Ó O Levi Falou aqui Que a astúcia Faz o teu exército Custar menos Ouro E comida Sim Sim Reduz a manutenção Do exército Uhum Depois acho que Do quarto ponto Tá chegando A hora Do Não Não Cheguem Não me matem Por favor Eu tô ajudando eles a distrair Aqui Waiting for players Tá Passou Passou batido Ih O que aconteceu Política Obstrução Política Tá É Isso aí Acho que É Quando você Tenta promover O cara Ele não consegue Aí você tem que gastar Ou a influência dele Ou a sua De líder da facção Pra dar bypass Nisso Nossa Eu perco 15 de influência Controle Menos Quatro Na verdade Eu posso Pô Eu tenho 121 de influência Acho que Tá da hora Perdi a influência Pra Pra colocar ele Como elder Em 28 anos Decree Ninguém pode Ignorar a vontade Do seu Warlord Do seu Senhor Pronto Cara Sacred Knowledge Três turnos Daqui dois turnos Tô subindo aí Nos seus primos Céu Tenta se preparar Oi? Daqui dois turnos Tô subindo Seus primos Céu Tá aí Com dois E rapaz Mas agora A gente tem Um problema Com o Frio É Só ficar Acampado E recrutar Os Northmen Aquela facção Dos Gids Que você tava vendo Eles são imunes A proteção do Frio E eles ganham Vantagem Lutando na leve Se eu não me engano Que massa Vou recrutar Com esses Exércitos Na frente Mesmo Deixa eu passar Isso aqui Pra cá Fica na bordinha A bordinha Se eu não me engano É essa muralha É Daqui até lá Eu alcanço Da cidade de Eboraco Eu alcanço lá A cidade O problema é que tem Essa tropa do lado Sim Mas se pegar a cidade A tropa do lado Vai ter que lutar Defensivo Contra você Não alcança Na verdade Opa Apareceu o segundo exército Achei o segundo exército Eles têm emprego Boa noite Até mais Valeu aí Pela presença Falou HM1 Boa noite Velho É No 400 Watch Lanás Tá Eu vou Fortify Raging Ambush É fortify Então acampar Isso E vamos Colocar Aqui Tudo isso daqui Que custa Uma única Um único turno Vamos aqui Para a tecnologia Militária Eu acho Que é da hora Professor Shade 118 O que que isso aqui Me dá Experiência Para mais Dois Para todos Os campeões Custo Mais Cinco Para Unidades Forasteiras Recrutamento Menos 10% Para a infantaria Mili Isso é bom Eu vou Para esse bagulho Mili Aqui Lá Embaixo Eu não Consegui Dar uma Zoeada Eu quero Ver O bagulho De Fortify Aqui Ele não Está Falando Aqui Que eu Vou Raidar Levi Ele Fala Que eu Consigo Tipo Essa instância De fortificar Aqui Sharp Stones Pike Traps Steak House Walls Replacement Reinforcement Acrito Se você Raidas Também Estaria Raidas Para Provence Não Esse Varia Aparecendo O Levi Está Falando Que eu Raido Junto Não É Possível Cara Aqui Não Está Falando Que eu Raido Não Aqui Não Fala Que eu Raido Não Estou Falando Lá Embaixo Em Thor Opa O Último Do Componente Cívico Nossa Mas O Último É Muito Longe Tá Louco Realmente O Último Do Componente Cívico Corrupção Taxa Public Order Ah O Último Do Primeiro Retângulo Ele Tá Falando Aqui Eu Vou Tentar Avançar Aqui Na Cidade De Torino O Que Vocês Têm De Defesa Tem Quase Nada De Defesa Vamos Lá Estância Normal Atacar Nossa Posso dar Até Automático E vai ser Automático Salvar Antes Vai Que Meu Líder Da Fucção Morre Qual a Parede de Escudo Né Frit Que Elas São Bem Defensivas Nossa Nossa Que Pai O Jeito Que Eu Matei Ele Usa Uma Faquinha Estranha Né Car Furou A Coxa Do Car Subiu Uma Short Sorge Vamos Ocupar Ocupar E Lutear Acho Que Eu Ocupar E Lutear E Bora Né Fogo Fogo No Parquinho Exatamente Pra Converter Custa Seis Mil Velho Quailor Mais Dois Que Que Tenho Aqui Não Agora Quero Quero Ver Nossa Avali Qual Tem Ouro Embaixo E A Triste Olha a Ordem Pública Que 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 Ih Rapaz Tá Eu Não Vou Nem Gastar Dinheiro Nessa Cidade Aqui Então Pode Ser Assim Que Tenha Um Exército Ali Só Para Psicologicamente Eles Tem Quinze Velho Será Que Dá Isso Isso Daqui Eu Posso Converter Para Holy Grounds É Eu Tenho Que Tocar Ainda Eu Vou Destruir Então Eu Vou Destruir Essa Igreja Aqui Retrendo Tudo Que Você Conseguir Aí Mercenário Que Acho Que Os Caras Endurássemos É Eu Estou Destruindo Para Porque Eu Tenho Quase Certeza Que Eu Vou Perder Né Acho Que Eu Não Posso Ah Não Consegui Retreinar Sim E Consegui Uma Grana Ainda Self Q Warband Já Dá Pra Brincar De Defender Já Pronto Deu Pra Recrutar Unidades Dois Turnos Mercenários Tem Os Mercenários Bão Aqui Germanic Warband Caramba Ele Tem Um Bom Armor Piercing É Que Tem O Que Eu Tenho Lá Em Cima Né Vamos Recrutar Tem Logo Mais Eu Libero Ó Tem Um Mercenário Mountain Spear Hiders Eles São Cavalaria A Distância Eu Não Vou Contratar Eles Não Tá Vamos Deixar O Nosso Rei Ali De Boinha Aqui Em Cima É Eu Vou Ter Que Esperar Não Tem Muito O Que Fazer Já Estou Recrutando Aqui Alcança Lá Se os Caras Não Serem Dali Eles Vão Ficar Com Penalidade É Isso Né Eles Já Vão Morrer Lá Em Cima No 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 Se Eles Não Ficar Em Acampamento Eles Vão Ficar Tomando Atrição Eu Posso Paz Aqui Que Eu Não Vou Upar Posso Para Isso Aqui Eu Não Vou Upar Também E É Isso Aí Vamos Ver Se O Jogo Permite Eu Passar O Turno Nós Não Temos Governadores Na Província Qual Província Lá De Baixo Né Governors De Lungs Não Sei Quem Candidatos Vamos Colocar O Cara Que Já Tá Aqui Pronto E Agora Na Província Moral Training Mais 10 Para Todas Unidades Recrutadas Pronto Coach Professor Shate Experiência Mas Lançamento De Anima É Foda Que Lança 500 Um Dia Só Cara Não Tem Nada Que Da Defesa Se Tivesse Alguma Coisa Que Desse Defesa Seria Da Hora Só Convertendo A Cidade Mesmo A Melhor Defesa É O Nível Da Cidade É Sempre Né Legião Então Vou colocar Ordem Pública É Fechou Repolho Agora É Só Esperar O Império Romano Vire E Me Metere A Porrada É Não Será Bonito Não Ou Será Né Enquanto Isso Do Outro Lado Decapitano Geral Uhum Vamos ver se eu peguei só a rebarba que eu tenho dinheiro pra saquear Tenho dinheiro pra saquear Oh louco Cara Você tá com um quanto de grana já Muito não Tô gastando uma grana Pegar esse mil aqui Quero pegar Vou E aí Brave Beleza Bobinho Por que bobinho Me chamar de bobinho É ruim E agora Será que eu tentei Nessa cidade Está escondida Que não consigo ver nada Pra ganhar mais dinheiro Ou eu tentei Nessa cidade Que tem ouro Pra pegar Antes de você Como assim Cara Vamos conversar Eu falei Que ia descendo Aqui Pela esquerda E você pela direita Né Aff E carniça Carniça é bom Carniça pode chamar E carniça Beleza Brave Se você quiser pegar Ali pode pegar Não tem problema Não Ele não faz parte Da Eu vou pegar Rotomagno Magos E Lug do Num Depois dos Jukes E o avalio Como ele faz parte Ali É avalio Com Elusa Que eu não sei onde é que tá Acho que Ali embaixo Provavelmente Embaixo de Lug do Num E Burd Gala Eu abri as 10 horas Brave Eu abri as 10 horas Já voltei Vou bem rapidão Ok Você tem alguma coisa Pra fazer aqui Você pode virar Juiz Você não Você também não Meu herdeiro ainda Tá preso em companion Minha frota Minha frota sem dinheiro Nenhum Pra aumentar Seu exército Sinto muito E no próximo turno Eu vou subir lá Com esse aqui Pra ajudar o Heorling Eu acho que tá bom Vai ter bastante Desse Nordic Spearman Acho que eu consigo Segura uma infantaria Celta 32 37 Mas a infantaria Dele aqui é 37 E 38 A deles é melhor ainda Tem formação de lança Essa aqui não tem Né Ah não tem também Ok Mas é isso que eu tenho Pra de melhor Por enquanto Se eu chegar nessa aqui Eu vou pesquisar Essa daqui Pra liberar os Nordic Warriors Falta que vai ser Nordic Brigade Vou até fazer isso agora Na verdade Mas eu quero pegar Esse bom Heorling Público Mais um Voltei já Tá Ahn Esse aqui vai demorar Ainda bastante Pra converter Aqui eu tô conseguindo Alimento que tá Menos 2 Senão vai ter Penalidade de comida Se bem que tá Menos Tá muito pouco Vai trocar com a cidade Vai Melhor isso aqui E eu guardo o dinheiro Depois pra melhorar a fazenda Próximo turno Tô subindo aí Boa E agora que você voltou Eu vou no banheiro E vou ali Soltar meu cachorro Rapidinho 2p Vai lá Beleza Ah agora é a hora Da verdade Né Se a gente vai Levar o ataque Aqui em torno 1 Tomara que eles Não venham Eles estão Com muita ordem pública Aqui em avarico Tá com 15 Ordem pública Positiva Isso significa Que pode ser Que eles tenham Exército Ali na região Ó o turno deles É o próximo São eles jogando Vamos ver o que eles vão fazer Não vieram pra cá Pelo jeito Ó Passou Passou o turno Ih rapaz Que que isso daqui Eles foram prepararam Eles foram preparados Para a guerra O mundo Há fallen Into shadow A terra Fue Cold E a wind Whisper de morte E eu Behold A black Horse E ele Que se sent On ele Há um Pair de Scales Atila Nasceu Eita rapaz Atila Nasceu For they knew He would Devour The earth And set On fire The foundations Of the mountains Atila Was born From darkness And despair Eita rapaz